Bom, gente, tem um caso que tá dando muito o que falar, que é o caso da Maria Antonieta de Las Nieves, a eterna chiquinha do Chaves, a xilindrina, que tá muito brava, que tem adultos interpretando a personagem dela, que é uma figura infantil, de um seriado infantil, paixão até hoje da criançada e paixão de gerações, né? Desde os anos 70, então ela não tá gostando disso. As declarações dela, no entanto, acabaram tomando um caráter homofóbico, né? Que mais que a gente pode falar? Preconceituoso, machista, porque ela disse que, o que ela falou? Ela disse que tinha menino interpretando uma menina, que isso não tá certo. Ela disse que teve um programa com chiquinhas, com xilindrinas brancas, mas tinha uma negra, né? Então, aí, configurou racismo, preconceito, aquela coisa toda. Então, ela foi justificando de uma maneira que as pessoas não gostaram nada. A impressão que a Maria Antonieta de Las Nieves deixou foi extremamente negativa. Dá pra entender que ela não queira que descaracterizem a personagem dela, mas é adulto que vai fazer. Ela era uma adulta quando ela começou a fazer. O Chaves já tinha 40 anos, quer dizer, o próprio seriado são adultos fazendo personagens infantis. Então, não vejo nada demais isso acontecer em outros países, né? O que ela não gosta é de shows noturnos, onde entra a personagem. No caso da xilindrina, que ela diz que era preta, né? Ela diz que tinha uma cerveja na mão, então, aí, configurou o vício, bebida, e a chiquinha jamais poderia estar com uma cerveja na mão. Então, tem uma série de coisas que ela alega, mas se você, né, fizer espremer tudo isso, o caldo que sai é realmente de muito preconceito, de uma mentalidade muito atrasada. Ela não evoluiu com o passar das décadas, né? A gente vê outros artistas que ainda restam do seriado com opiniões muito mais arejadas, né? Uma postura muito mais atual. E ela não. Ela ficou lá atrás, infelizmente. Ela fala que ela não tem nada contra os negros. O que eu tenho contra é que me imitam como chiquinha com a capa de minhas fotos e meu logotipo. A cerveja também estava na mão de uma outra personagem, não foi da chiquinha negra. Ela faz questão de ressaltar que ela não tem nada contra, mas ela teve esse estranhamento. Ela falou. Então, é muito esquisito. É isso que a gente está falando. Você espreme. Vamos ler o texto todo? Dá para ler, diretor? Olha lá, olha. Ela fala que coisa feia. Imagine que uma chiquinha no Peru, com cerveja na mão e fazendo uma dança difícil de acreditar, quase diria erótica. Isso ela criticou, porque como é adulto, mais um comportamento também ali estava sendo de adulto. Aí tem um outro momento da entrevista que ela diz. E depois fizeram um concurso onde apareceram seis chiquinhas brancas e uma negra. Como se isso não pudesse. Eu não tenho nada contra os negros. O que eu tenho contra é que me imitam como chiquinha com a capa de minhas fotos e meu logotipo. Aí seria uma coisa de exploração de imagem, de personagem, não é? Que realmente aí ela pode contestar. O que mais que ela fala? Eu acho que para aí. Para aí, realmente. Ela é de pintura, Soninho. O Edgar Vivar é que está ao lado dela, o seu barriguinho. Que agora ele está tão mais amado, né? Ele está do mito. Ele não reconhece, ele ficou bem mesmo.